Esses dias um grupo de pessoas entrou nas minhas redes sociais e começaram a criticar, falar um monte de besteira. A minha equipe me ligou e falou, Thiago, entrou um grupo de pessoas, é um ataque organizado e estão fazendo, o que a gente faz? Eu falei, olha, se for algum xingamento, alguma coisa, bloqueia, mas salva pelo menos um que eu quero chamar na mensagem pra conversar. Então eles me mandaram o nome de um, eu peguei e chamei na mensagem, paz querido, como não tá? E ele mandou pra mim, fala satanás! Eu falei assim, qual o problema, o que que tá acontecendo? E ele não sabia explicar o que tava acontecendo, ele não falava nada com nada, só xingava. O que que eu percebi? Em público ele tava querendo me repreender. Você não sabe o que tá falando? Você tá falando aí heresia de satanás, é de não sei o que. E eu falei pra ele no privado, por que você não me repreendeu aqui se você sabe tanto? Ah, já entendi, porque você queria audiência pro teu vômito emocional. Você reconhece o invejoso, às vezes a pessoa vai te corrigir e ela pode ter até razão. Como você diferencia se é inveja ou é uma pessoa que pode realmente te corrigir? Se ela decide fazer isso no privado ou em público. Porque se eu quero realmente chamar atenção, o pastor Mico tá fazendo algo que me desagrada, se eu faço aqui de cima, acabou todas as chances dele me escutar. Ele vai falar, pra que que o Tiago fez isso na frente dos outros? Se eu faço no privado, tem uma chance dele me escutar. Mas por que eu faço aqui em cima? Porque mais importante do que ele melhorar ou aprender o que eu quero falar, é humilhá-lo publicamente. Aí você reconhece o invejoso. E aí você reconhece o invejoso.